Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo com um novo vídeo de rua de índia Então vou mostrar você, meu vídeo, que eu gravei faz tempo, mas vou explicar você cada uma coisa também Então vou assistir esse vídeo, meu vídeo, com você, então aprender mais sobre índia Então saber muitas coisas de índia, vamos começar Sobre índia Olha, ela está andando na rua, cuidado, não bate ela, atrás dela Olha, aqui você pode ver comida de rua Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo, eu estou na... Primeiro vou dizer onde que eu estou agora e não é nova dele Rua de índia, vamos ver, rua de índia, quanto trânsito, quanta pessoa... Olha, aqui a vaca está... Então, vaca na rua, algumas vezes a pessoa perguntar quem é dono Então, dono deve ser aqui, pode ser, mora perto de casa, pode ser aqui, dono, aqui é dono de casa Aqui é dono de casa, qualquer casa pode ser, ele mora aqui Então, qualquer casa pode ser, na mesma rua, mas não é dono de muito longe, que deixou essa vaca permanente aqui Então, porque vaca é se grada na índia, então a pessoa não come vaca Então a pessoa fica tranquila, tá bom, então quem vai comer nossa vaca, então deixa a vaca na rua Mas no Brasil, pode ser, você não deixa a vaca na rua assim, vamos ver Agora, vamos começar Vendo, atrás de mim Olha, vaca está na rua, é muito normal Aqui eu venho com o meu amigo Aqui você pode ver vaca na rua Olha, vaca aqui está comendo algumas coisas Pessoa andando, então dirigindo moto também Todas as coisas num lugar, se acontecer, então isso é somente na Índia Certo? Então acredita? Lado de estrada na Índia, não fica preocupada, nada vai acontecer com você É porque muitas pessoas ficam preocupadas, se eu vou na Índia, é perigoso, tanto coisa Não, a pessoa é tranquila, não fica preocupada tanto que vai acontecer alguma coisa Andando na rua de Índia Então vamos ver mais coisa na rua de Índia Quanto, quanto transito você pode ver aqui Então, eu tenho que usar máscara Então esse vídeo eu gravei quando estava coronavírus Olha, foi na rua para você Outro cedo eu vou morrer O dia, mas gravei vídeo para você Deixa like agora Isso aí, mas eu estou gravando vídeo que o voo vai chegar certinho Olha, tanto transito É isso que estamos vendo O tuk-tuk Isso que chama É tuk-tuk Porque mais pessoas brasileiras falam isso Tuk-tuk Mas na Índia Nós não falamos tuk-tuk Nós falamos Oto-riksha Oto-riksha Ok? Oto-riksha Aprendendo bastante coisa comigo No esse lado Amor Amor porque eu falei aqui Você viu Que Vos vai chegar certinho Olha Tanto transito Olha aqui um lugar Aqui duas pessoas que estão indo Amor Para as duas pessoas eu falei amor Beleza Vamos lá Olha Então vamos lá Então vamos buscar essa Nossa O que foi com ele? Ele bebeu muito Está vendo? Olha aqui Você pode comer Comida Comida vou mostrar no vídeo também O próximo vai chegar Comida Então Sobre comida também vou explicar Fica no vídeo Então vamos lá Vamos ver mais coisa Então sim Que pessoa Chama-riksha Que sempre vai perguntar Vocês Olha O que eu mostrei no início É oto-riksha Mas aqui O que você está vendo Isso É somente Rikshah Que você fala Rikshah Tá Que vamos Vamos onde? Mas eles vão perguntar E por que eu estou falando Porque a pessoa Sempre Porque eu estou falando Vamos Vamos Eu vou explicar também Porque a pessoa de rikshah Ela fala Sempre Ah vamos Vamos Mas eu não estou entendendo Vamos onde? Onde você queria me levar Na sua casa? Por que? Ué Olá Então Hoje não é tanto trânsito Mas antigamente Estava muito trânsito Aqui é um restaurante Também do outro lado Pode ver aqui Comigo Na Índia Então Ainda se você não Deixa o like Por favor Deixa o like Olha Compra roupa De aqui Quando você vende Em dia Se você comprar roupa De assim De fora Que está vendendo As roupas É muito barato As roupas São muito barato Então você pode comprar daqui Dá presente Para o seu amigo Brasileiro Leva daqui Barato coisa Então mais uma coisa Se você Queria visitar Na Índia Então Melhor que não Trazer muitas roupas Porque na Índia Roupa Você vai conseguir Não é tão caro Tá bom? Se ainda você não Deixa o like Deixa o like Inscrever o canal Porque você vai ver Em Índia Na sua língua Portuguesa Vamos ver Olha Lojas pequenas Também Aqui tem lojas Pequenas Pequenas Então Coisas Abrato Banana Queria comprar Então Você vai estar pensando Que o summit Aqui todo mundo Que está Diriguindo Andando Algumas vezes Vacas Estão bailadas Tudo junto Então Isso é seguro Sim Isso é seguro Nada vai acontecer Com você Você pode andar Mesmo jeito Também Tá bom? Tem que sair daqui Tem que cuidar Porque na rua Todo mundo Entra Ela está perguntando Como eu vou Onde Eu não sei Porque eu cheguei aqui Somente para Dar Oi cara Tudo bem? Eu cheguei aqui Somente para mostrar Rua G Índia Você Amor Está indo Muita gente Estava perguntando Quando você vai mostrar Rua Então Seu amigo Chegou Esse cara Está me olhando Olha Que que é isso Olha Mesmo coisa Que essa pessoa Aqui Que ela está Diriguindo Mas Ela está Perguntando Para ela Ou ela Também Que vamos Mas Por que Vamos Cara Não sei Ela está perguntando Vamos Vem comigo Vem comigo Significa que eu deixei Onde que você Queria ir Tá bom Você tem que andar No SC Se você chega Na Índia Isso que chama É Riksa Olha Flores Pode dar Flores Para seu amigo Também Agora eu tenho Que acho Que colocar Mascara Deixa Colocar Mascara Vamos lá No outro lado Então Isso Também Você vai pensar Que Sumit Vamos lá No outro Outro lado Vamos lá No outro lado Então Motocicleta Então acho O Tor Riksa Está chegando Então você vai andar Assim De aqui Para outro lado Assim É normal Que andar Se as pessoas Estão aqui Então queria ir No outro lado Aqui Pode ir assim Que O moto Está chegando Muitas coisas Pode Tudo bem Mas Tem que dizer Fazer uma coisa Quando o moto Está chegando Você tem que mostrar O mal Para a motocicleta Ou carro Que ali Vai parar Como que o pessoal Ele chegou Viu Olha O que é isso Não me bate Você viu Uma coisa estranha Pode ser Para você Que De aqui Olha Olha Ele chegando Ele chegou De outro lado A moto Está indo No certo Aqui Mas ele chegando Queria ir Nesse lado Ah Pode ir Tudo bem Mais uma coisa Mais interessante Coisa Vai chegar Agora Anda Olha Olha Isso também É que você Vai pensar Que aqui Desse lado Ele entrou Então agora Queria ir No outro lado Então essa pessoa Vai ficar bravo Com ele Não Ele não vai ficar bravo Porque ele sabia Queria estar na Índia Isso pode acontecer Também Tá Então quando você Vê as coisas Na Índia Fica tranquila O que é isso Não me bate Então você está Ouvindo Buzinhando Muito bagunça Aqui Que pessoa Como Pessoa está Buzinando Olha Tudo hora Dá atenção O pessoal Também está andando Aqui é Comida Na rua Olha Buzinando Por que Quando você Está indo Num lugar De outro lugar Então outro carro Chega E carro Está avisando Para outro carro Que está ao seu lado Não bate Então mesmo Algumas vezes Se a pessoa Está andando Então outro carro Chega Então o carro Está avisando Que oi Homem Não venha Do lado de mim Então pode ser Morrer também Muito gostoso De Índia Olha É São lojas Pequenas Na Índia Quando você Vai na Índia Se você não Fala inglês Ou Hindi Você deve ser Um guia Com você É guia Porque é importante Porque você não Fala inglês Você não Fala Hindi Então algumas vezes Muito difícil Que a pessoa Pode rolar Para você Que onde Você tem que pagar 10 rupias Eles vão pedir Você 500 rupias Então algumas vezes É problema Então se você Primeiro coisa Você tem que fazer Aprender Hindi Então manda mensagem Para mim No Instagram Ao baixo Vou deixar o link Também de Hindi Então pode começar O curso de hoje Se você tem pra onde Viesar próximo ano Tá bom? Se você quiser Que eu vou ser Sua guia Você queria aprender Hindi Antes de viajar na Índia Eu vou deixar o link Eu vou ajudar você Cuidado mano Cuidado Todo mundo está olhando Porque isso não é normal Fazer assim Vlog É O que eu estou gravando O vídeo assim Todo mundo está dando atenção Que como que a pessoa Está gravando Qual a língua Ela está falando Por que ela está falando Que o pessoal Olha muito Esse mercado especial No momento Aqui atrás de mim Foi No motel Então Eu estou esperando Quando eu resolver O problema de Internet Que é o meu telefone Olha aqui Você pode ver Comida De rua Como que ela está Preparando Está vendo Está vendo Então você vai ver Que a pessoa Na rua Algumas pessoas Comem com o mal Então na Índia A pessoa Come com o mal Também Mas como que a pessoa Come com o mal Primeiro leva o mal Certinho Depois Mas na rua Ele tem um colher Pequeno Algumas vezes Come com o colher Porque o mal Está sujo É muito gostoso Então Então Sempre você tem que Provar comida De rua Na Índia Se você gosta Pimenta Então Quase que preparou Fico com vontade De comer Gostoso Muito Muito Pimenta Também Olha Feito Agora meu amigo Vai comer Ou eu também Então Outro lado Também é Comida De rua Olha O colher Eu queria mostrar Que tipo De Que é Ali Tem Ele Eu queria mostrar Mas Eu já fui Olha Isso também Você vai observar Onde Na Índia É Somente Nos lugares Pequenos Mas Não é Todos os lugares Você vai ver Que a pessoa Está tomando banho Na rua Somente Você vai ver Onde Que é Pequena Rua Olha Está vendo Aqui Onde Que ela É Tomando banho Está aqui A pessoa Tomando banho Na rua Como que ela Está tomando Banho Com Isso Está vendo Não sei Como que fala Esse nome Esse negócio Com esse negócio Ele está tomando banho Então Muito menos Lugares Você vai ver Ainda Ele está comendo Isso é muito Normal Você está vendo Que ele está Tomando banho Então Não Em todos os lugares Quando tem Algumas ruas Muito assim Isso não é tão Normal Que você Pensa Que em todos os lugares Você vai ver Que a pessoa Tomando banho Na rua Não É Algumas vezes Que Aqui que pessoa Mora Primeira coisa Que aqui Você está vendo Aqui As lojas As coisas Que Aqui Que pessoa Mora Com a família Está vendo Aqui é loja Então Aqui é loja Aqui é loja Mas Tem algumas Que assim Que no Outro aqui É que mora Casa Ele tem Uma casa No segundo andar O terceiro andar Então dois andar Pode ser loja Terceiro andar É para dormir Atendou Então Tem que saber As coisas Mas Quando gravando O vídeo Eu pensei Que não conseguia Explicar Isso Por isso Explicando Estou mostrando Você Então Lá a pessoa Mora Como é Favela No Brasil No Rio de Janeiro Como que tem O Favela Então Assim Também Tem Na Índia Pequena Pequena Também O grande Também Grande Que tem No Mumbai Viu Como que Está tomando Banho Você Toma Banho Com Chaveiro Nós Tomamos Banho Assim Andando Na casa Também Dentro Na casa Também Muitas Pessoas Quando Não Tem Chuveiro Vaca Chegou Na Rua Quem É Dono Você Sabia Dono É Mesmo Pered Vaca Chegou Na Rua Está Vendo Atrás De Mim Como Que Vaca Chegou Na Rua Vaca De Cain Ele Tem Que Cuidar Essa Vaca Olha Ela Está Andando Na Rua Cuidado Não Bate Ela Atrás Ela Nossa Que Garoto Forte Que Es Garoto Pegou Vaca De Aqui Então Deixou Um Outro Lado Que Fica Outro Lado Eu Tenho Que Deixar Rir Ó Vaca Ficando Brava Tá Vendo Ó Nossa Ele Está Vainho Aqui Cuidado Cuidado Forte Garoto Vaca Na Rua Todas As Coisas Muito Ninguém Vai Mostrar Você Assim Índia Eu Estou Mostrando Entrando Na Rua Mostrando Real Índia A Você Agora Eu Vou Comer Já Foi Muito Tempo Dois Vezes Eu Comei Na Rua Comendo Outra Comida Agora Não Estou Com Fome Mas Comprei Para Você Para Mostrar As Coisas Você Pode Ver Aqui Então Ele Sabe Eu Vou Comer Pelo Mal Eu Vou Pá Pelo Lá Já Levei Meu Mal Tá Bom Mas Você Está Vendo O Jornal Eu Estou Comendo No Jornal Aqui Na Eu Perguntando Ele Você Preparou Isso Ele Falou Não Mostra Minha Loja Que Bom Sem Sem Pagar Ele Que Propaganda Que Bom Ele Preparou Comida É Muito Gostoso Eu Acho Que Eu Olhe Ele Falando Mostra Minha Loja Por Que Estou Perguntando Nome Mostra Minha Loja Não Olha Loja No Dentro Gostoso Nossum Mente Agora Mas Com Pimenta Também Então Quanto Eu Paguei Para Isso Está Vendo Aqui É Jornal Que Ele Está Comendo Mas Ele Está Comendo Com Colher Pequena Para Comer É Não É Colher Agora É Um Tipo De Cachori Que É Um Tipo De Pão Dois Reais Então Dois Reais Meu Amigo Também Comendo Nós Dois Comeu Uma Coisa É De Um Reais Então Nós Pagou Dois Reais Algumas Lugares Você Vai Conseguir Muito Barato Também É Depende Onde Você Está É Isso Muito Depende De Onde Você Está Onde Que Eu Fui É Muito Barato Coisas Onde Eu Estou Aqui A Coisa São Muito Barato Então Não Pensa Que Todas As Coisas São Barato Na Índia Porque Depende Do Mercado Onde Que Você Vai Comer Então Nós Pegamos Água De Porque Eu Preferir Água De Casa Tá Bom Tá Bom Então Vou Terminar Então Você Viu Aqui O Vídeo Tudo Que Como Que Eu Mostrei Você Rua Todas As Coisas Com Pessoa Andando Então Comida Também Espero Que Esse Vídeo Você Gostou Se Você Gostou Esse Vídeo Por Favor Deixa Like Inscrever O Seu Amigo Indiano Vai Fazer Mais Vídeo Mais Vlog Também Para Você Então Eu Queria Ficar Ativo Nesse Canal Mas Tem Que Inscrever O Canal Tem Que Deixar Like Compartilhar Com Seu Amigo Bem Vindo No Instagram Talvez Em Dia Lá Também Então Lá Eu Coloco Frases De Rinde Também Para Ajudar Vocês Tá Bom Muito Obrigado Pessoal Fique Com Deus Namastê Tchau Tchau Brasil Beijo Te Amo Brasil